Venha meu amor Me abraçar e me beijar Me fazer feliz como sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como o sonho era acordado Tudo ver e não ter Um dia se passa, mas apaixonado estou A lua que vem, traga ela por favor É minha joia rara, é o meu pedaço do céu Ficar com você é como o sonho era acordado Tudo ver e não ter O meu amor virou um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel Depois vendi mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor virou um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel Depois vendi mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Que prazer Pra me abraçar e me abraçar Pra me abraçar e me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você minha paz Você minha paixão é o meu dia ensolarado Fica com você é como o sonho era acordado Tudo ver e não ter O meu amor virou um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel Depois vendi mansinho querendo agradar Depois vendi mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor virou brinquedo pra ti O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel Depois vendi mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti